Beleza galera, hoje dia 23 de dezembro de 2019, estamos indo para o 23º baú do tesouro do pirata E eu estou começando o vídeo um pouco diferente, já estou começando direto do avião Vou estar mostrando aí o mapa na tela agora para vocês, para vocês verem onde é que está o baú do tesouro de hoje, dia 23 E vou marcar aqui no mapa onde que ele está agora, ele está bem aqui, caso você não tenha acertado o local, é bem aqui Eu já vou pular aqui e vocês vão ver a quantidade de pessoas que está caindo aqui Tem muita gente, já vai começar a aparecer aqui no meu radar Está difícil para caramba, porque tem essa casinha aqui na pedra, os caras caem aqui, pegam a arma, descem lá embaixo só para matar Tem um carro que fica parado bem aqui, que os caras pegam o carro e vão lá pisotear todo mundo Então está muito difícil, esse baú do tesouro está mais difícil do que os outros Porque olha só, já caiu um cara aqui, mano Caiu foi 3 aqui, vou vazado aí, deixar eles trocar aí Eita, cacildo, esse cara já matou o outro lá em cima Peguei uma G18, mano G18 contra a M4 a 1, será que vai dar certo? Eu acho que não, hein Eu acho que não vai dar certo essa metade aqui não, hein Olha lá o cara mesmo Deu certo Lutia, lutia, lutia Deu um pouco de bom, hein Tô querendo puxar ele com gelo aqui, mas não sei onde que ele está Nossa, aonde que eu joguei o gelo? Gastei os gelos E agora, como é que vai lá lutar lá pra pegar? É ali, ó, ali embaixo Você pula ali, vem pra cá e tal O problema, velho, é que ali está cheio de cara, velho Tem uns caras que caem ali naquelas casinhas de lona ali, ó E fica ali de cima só descendo bala e quem chega lá pra lutear lá e tentar pegar o baú Então eu acho que no Brasil não vai ser muito diferente isso não, hein Então eu aconselho você fazer o que eu fiz Tentei cair um pouquinho a coisinha mais distante pra pegar uma arma Tentei finalizar os dois que estavam ali Tem 25 views, o cara está atirando ali, eu acho que não é em mim Não é Peguei aqui o capa tudo isso aqui Oh, caramba, bolou o cara vem lá Finalizei lá Eita, bagaça Caramba, tinha dois ali É aqui, ó Nesse aberto aqui onde deu a dungeon agora Vou tentar pegar na dungeon Já vai aparecer o botãozinho de cave aqui, ó Vou tentar pegar na dungeon Aqui, ó, cave Setinha pra cá Cabe Ai, dungeon, dungeon, dungeon Não me mata, dungeon Deixa eu pegar meu baú Pra cá agora Peguei, achei Tá aqui, ó, galera Olha aí, ó Vem aqui, ó Esse lugar tá difícil, hein Esse é um dos piores lugares, velho Que eu já vi pra pegar, ó Até pra tirar a print esse lugar é ruim, ó É aqui, ó Tá ligado? Então espero que vocês consigam pegar Porque tá difícil, galera Esse tá Tá quase como um dos mais difíceis que eu já achei Porque, ó Como eu falei, né? Tem esse morro aqui, ó É lá o kit que vai jogar a granada lá O cara é foda, patroa Não adianta fugir não, papai Não adianta fugir não, papai Quem sabe subir capa Não é brasileiro Se fosse brasileiro sabia subir um capa Outro dungeon? Caralho, cuzão Caraca, velho Valeu, valeu, valeu Será que vai ser o buia? Muita gente vai vir me perguntar, né? E esse chapéu aí Onde você conseguiu e tal? Galera, isso aqui é porque eu tô no servidor Da Indonésia, tá? Não estou no servidor brasileiro Estou no servidor da Indonésia E aqui eles estão dando esse chapéu aqui Muito louco Olha só que chapéu invocado, velho Estão dando esse chapéu Tá? É... Você ganha ele E você tem que fazer Seis partidas com ele Pra você estar ganhando Mais prêmios, cara Mais coisa Já eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa só eu finalizar essa partida aqui Três dungeons seguidos Três ou quatro dungeons seguidos, cara No mesmo lugar Meu Deus do céu O que que é isso? Garena, você tá... Tá colocando os caras pra forar mesmo, né, mano? Porque, ó O local pra pegar o baú É ali na frente E ela mandou agora Mais dois dungeons seguidos Com essa bosta Dessa zona amarela ainda E verde, sei lá, ainda É mole Galera, como agora eu já peguei o baú Vamos descer aqui Comenta aí se vocês querem ver assim Um vídeo de começo Já mostrando Pegando o baú do tesouro Tipo uma gameplayzinha E depois já Abrindo lá o baú e tal Pra ficar mais dinâmico Com cortezinho Só mostrando quando tiver aqui Ou esses negócios assim Tá? Então comenta assim, ó Mais dinâmico Aí vai ser esse Do estilo que eu tô fazendo hoje Se você quiser mais completo Aí eu vou fazer daquele estilo Que eu vinha fazendo antes, tá? Então comenta aí Pra gente saber aqui Do jeito que fica melhor Porque afinal de contas O canal é de vocês É o passo dos vídeos Aqui são pra vocês Então pra agradar Vocês que são inscritos aqui no canal Então se você não for inscrito Já se inscreve também, né? Olha o carinha que tá Sendo lá na casa Vou esperar ele sair da casa Pra trás aqui ninguém Nossa, eu acho que ele vai camperar ali na casa Ah, vai sim Tá lá Já vi ele na janela lá Aqui na outra janela Eita Nossa Nanuca Hein, capudo Em outro servidor, velho Consegui acertar uma bala dessa aqui, mano É muito capudo Tu é louco, Zé Vou até finalizar essa partida de AW, velho Se o último carinha vacilar Ele vai levar o pinho na nuca Você não é tão bom assim Sério, mano Que tirão boneco O cara no que ele parou na porta Por isso que eu não paro, velho Eu entro assim, ó Já abaixo Eu não fico vacilando paradão na porta, não, velho O cara parar desse jeito aí Ficar vacilando assim Olha lá Olha que doido Então toma Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Valeu, meu vinho do céu Deixa o like aí que esse mereceu, galera Menino do céu O que que eu tô fazendo jogando para o outro ar Eu tenho que jogar com a W, cara Nossa Tá aí E aí, galera Tá aqui o baú Vamos ver o que que veio no baú Vamos tá aqui Caraca, velho do céu O que que é isso Deixa o like, velho Não, não Vocês tem que deixar o like Essa foi boa, velho Essa foi digna de pro play Apesar de eu não ser pro play, né Vamos lá, galera Vamos ver aqui o que que veio no baú Um dia eu já vou explicar sobre essa máscara que eu tô usando aqui, tá Caixa de itens, bolo do tesouro Vamos ver o que que veio Bárbaridade É só isso Bem Esse que eu tô usando aqui Essa Essa Aqui, ó O Rudolf Esconde capacete, tá vendo Isso aqui, mano É um evento que tá acontecendo aqui É um evento de login Tá Deixa eu fechar aqui É aqui, aliás Ó É o Winterland Where to Play Não sei o que que significa Winterland Nem vou traduzir agora Você vai ganhar ela Quando você fizer o login De primeira Você ganha ela E depois você vai ganhar fazendo as partidas O que que você vai ganhar fazendo as partidas Você vai ganhar essa prancha aqui, ó Expresso Trenó Três tickets Ouro Royales E um cartão De três dias De tokens de recompensa Pode ser que se isso vier para o Brasil Venha com outra premiação aqui Com outro item pra estar usando Tá Então vou usar a guardar O evento ele começou Dia 23 Que é hoje, né Quatro horas da manhã E vai até o dia 2 do 1 Beleza Então esse aqui Assim que eu conseguir Esse chapéuzinho aqui do Rudolf Beleza Bem galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse formato Se gostou deixa um like aí Comenta aí embaixo Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aconte Fiquem todos com Deus E eu fui Meую I just gotta have it Rumores all around Say her body is fantastic All natural Not a piece of fur is plastic Headin to her Obrigado.